Quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito simples, compreende-se que decorre de uma lei da natureza, e não é mais maravilhoso que qualquer outro efeito cuja causa desconhecemos. Estamos aqui com mais um episódio do Espiritismo em Revista. Essa é a nossa terceira participação especial. A gente teve uma vez que conseguiu gravar com a Maísa Ibraga, gravamos com a Deilson Salles e agora estamos aqui com o Luiz Rurivas. E queria agradecer desde já a sua participação por ter prontamente aceitado e estamos muito felizes com esse momento aqui. Eu agradeço muito e vamos trocar algumas palavrinhas, algumas experiências que possam ser úteis aos amigos que nos acompanham. Toda vez que eu falo o seu nome agora, eu lembro daquele episódio do Amigos da Luz, do canal Amigos da Luz. Sim, eu falo isso. Ficou muito bacana. Onde ele ficava suando aí, meu portuñola. E aí toda vez agora que eu vejo o seu nome, de imediato vem, a gente vai até deixar o link também para quem não assistiu ainda, é muito bacana. Valeu. No episódio de hoje, eu queria até já te perguntar. A gente perguntou, pediu uma sugestão do que você preferia, dentre os vários artigos da Revista Espírita, e foi uma escolha sua. Correto. Por que esse que te chama mais atenção? Esse me chama mais atenção, quando eu me lembro que eu li, vários casos são incríveis, mas esse daí, porque eu vejo o espírito do codificador. Eu vejo, em essência, quem era ele. O pesquisador, o homem positivo, que quando viu o fenômeno, ele nem aceitava, nem negava. Ele ia pesquisar. Então, eu vejo o cientista, o pedagogo que vai detrás da luz, e vai conferir, vai conferir os fatos. Isso, para mim, foi a minha maior paixão por Kardec, e quando eu vejo ele em ação, eu, quando conheci o Espiritismo, fui no Peru, e lá não tinha centros espíritas. Então, eu lia Kardec, e eu imaginava um Sherlock Holmes, sabe? Um investigador que ia detrás do paranormal, e ia lá com os médios, e conferia, e tal. E achava o máximo isso, né? E depois, a gente começou a fazer algumas experiências, né? Para verificar até onde o que Kardec tem pesquisado, pode ser repetido nos dias de hoje. Mas isso foi, talvez, o que mais me chamou a atenção dos artigos, tanto é que a gente transformou em desenho animado. Que também vamos deixar na descrição, e vamos ter também alguns relances aqui durante o nosso episódio. 1860, Paris, França. Um fato muito estranho vem ocorrendo na rua Denoye, onde o senhor Lissage, economista do Palácio da Justiça, reside. Este caso me chamou bastante atenção. Então, vim conferir. Então, está na Revista Espírita de 1860. Trata-se de um caso que saiu no jornal na época e tudo, e Kardec se utiliza dessa história, como você falou, né? Para investigar. Isso, parecia que já tinha um fenômeno acontecendo constantemente, né? Na casa de um homem que trabalhava com a economia, né? E a empregada, que trabalhava em casa, né? Escutava barulhos, batidas, né? Até, inclusive, uma pedra sendo jogada e quebrando a janela, e os ferimentos do vidro, né? Machucaram ela. E quando Kardec vai conferir os fatos, se encontra uma pedra de carbom de Paris, né? Que é uma pedra bastante dura, né? Que foi jogada. E aí fica impressionado com isso, e logo parte para a evocação. Isso é sensacional. Vamos ver o fenômeno. Vamos revocar quem que está gerando estes fenômenos. Isso é uma coisa muito interessante, assim, e que hoje causa espanto. Muitas pessoas que a gente já tratou aqui até daquele fantasma da senhorita Cléron, de outros casos também de efeitos físicos que ele retrata em outros artigos. E várias pessoas depois vêm conversar com a gente, assim, poxa, mas era assim mesmo? Porque Kardec, de pronto, ele... Mas, exatamente. Quando eu conheci Kardec, antes de vir ao Brasil, eu achava o máximo. Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que aqui o Espiritismo tomou um Espiritismo sem Espíritos, né? É um Espiritismo sem Espíritos, sem médios. Os médios, tipo, todos quadradinhos, não podem falar nada, não podem dizer nada, não podem... É tudo formal. Tudo muito formal. Dizem que existe, mas ninguém sabe, ninguém viu, né? Não, não, é uma coisa impressionante. Eu estive há dois meses em Lilliday, na cidade dos médios, nos Estados Unidos, que seguem a ser mais focos, né? E eu vejo como os médios que não conhecem o Espiritismo, a mediunidade flui, é ótima, tem muita transfiguração, materialização, é normal. E os médios são muito mais livres que dentro das nossas casas espíritas, né? A gente ficou muito a rigor, né? Criou-se um formato mediúnico, né? Que é muito diferente do que Kardec originalmente fez. Tanto que os médios de Kardec não faziam estudo, eram analfabetas, não eram espíritas, garotas de 14 anos, 15. Talvez tenha se pegado certas orientações que a gente sabe que Chico teve, por exemplo, quando fazia as reuniões de que não podia ser só aquilo, mas ido também para o extremo de não fazer nada. Então... Tem orientações muito válidas, como a disciplina com Kardec e a fidelidade ao estudo, mas não são impositivas. E outra coisa, nós vemos, tenho observado outros médios que não são espíritas, com resultados muito positivos e bons, né? Que não conhecem as orientações sequer, mas produzem muito. E eu vejo muitos companheiros que às vezes têm mediunidade, estão nos nossos centros, mas ficam muito limitados, com medo. Inclusive, jovens, adolescentes com mediunidade, que as médios de Kardec, todos eram garotas, né? Meninas e irmãs, eram 11, 12, 14 anos. Pre-adolescentes, exatamente. E nenhuma era espírita, nenhuma tinha estudo e produzia muito. E os espíritos superiores valiam-se delas. O próprio Emmanuel, com 17 anos, esteve com Chico Xavier, novinho, né? E já Emmanuel viu a capacidade dele, porque não é um garoto de 16, 17 anos. É um espírito que vem de milênios. E que tem uma tarefa grande para realizar. E que já estava na hora, já estava com condições. Então, eu penso, se os guias espirituais já dão essa prontidão aos adolescentes, é porque estão vendo que já tem condições de começar algumas tarefas. Olha, eu tive até oportunidade, durante a juventude espírita, participei da juventude espírita Ninarueira, lá em Salvador, que é do Centro Espírita Caminho da Redenção, que a maioria faz como mansão do caminho. E lá, a gente tinha um estudo, uma oficina de médiums, e depois a gente foi paulatinamente, sendo convidado a participar da mediúnica, que funciona até hoje, antes da juventude, no domingo de manhã, e que é uma mediúnica de jovens. E quando eu estava lá, eu achava que isso era o normal. Quando eu fui mudando de um lugar para o outro, que eu fui percebendo... Alguém criou um espiritismo que não é o de Kardec. Eu conheço o Gena, conheço os jovens lá, moro de 5 anos. Eu conheci o Nilson, o tio Nilson, todo o pessoal lá, que eu muito admiro, gosto. Mas é isso. Há uma distância. Tanto que temos que raciocinar que menos de 1% dos médiums do planeta são espíritas. E os outros 99% dos médiums estão aí. Alguns não têm nem religião, nem credo, alguns têm igrejas diferentes, em outros... E produzem fenômenos sem saber. E você, uma curiosidade, você já teve a oportunidade de presenciar fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou algo semelhante? Sim, já tive. Posso narrar isto. Aconteceu há uns 2 anos. O que mais me chamou... Eu já vi alguns, mas este é o que mais me chamou a atenção. Foi no Rio de Janeiro, no prédio do ator Carlos Vereza. Ele é espírita e na parte onde há a área comum, como chamada? De la ser, né? É o pleno, talvez. É isso. Aquela região tem umas 70, 80 pessoas que se reúnem toda segunda e fazem estudo, prece, palestra, espírita lá. É muito, muito legal. E o interessante é que quando estávamos lá, um companheiro que é do centro espírita do Lar de Frei Luiz, um médium de materialização, foi, fez palestra e no final entrou em trance e aí pediu para o Vereza pegar um copo com água, ele levantou, todos estávamos vendo, estava com luz, né? E nesse instante, uma pedra se materializou na frente de nós, fez um barulho, né? Materializou-se e aí o espírito que se denominava egípcio pediu para o Vereza beber, né? E a pedra teria uma faculdade de toda vez que se coloca água, ele como magnetizaria, né? E aí passou para todas as pessoas observarem, né? Eu achei incrível porque na minha frente se materializou uma pedra, era uma espécie de um quarço polido em forma piramidal. Eu, quando terminou, eu vi o objeto, né? Terminou e todo mundo foi, parecia que não tinha uma coisa comum. E eu achei o máximo! que estava ali ainda e todo mundo achando que era normal. É, eu pedi o Vereza me dá pedra que precisou verificar, me emprestou, tirei foto na minha mão, filme um pouquinho para as pessoas verem. E perguntei ao médium se isso era materialização, era fenômeno de transporte, né? Quando um objeto está em um lugar, se transporta a outro. Mas o médium falou que não, era um fenômeno mais raro, chamado de aporte. quer dizer, que os espíritos no mundo espiritual usaram os elementos da natureza e lá eles puliram e lá eles materializaram um objeto único. Não existe. Tanto é que na natureza eu não encontro objeto com pontas, piramidal. Por todo lado está com brilho, né? Então, para mostrar que, tipo, estava escondido o objeto, não. É um objeto da natureza, mas criado no além. Eu acho impressionante isso. São Luís informa que, como você mesmo contou, o espírito que lançava aqueles projetos e causava que ele chama de espírito zombeteiro que estava lá sem ter muito o que fazer, querendo aprontar alguma coisa, ele usa a médium que era a empregada da casa. E aí tem uma pergunta que eu achei interessante. Ele diz assim, a aptidão para lhe servir de instrumento é uma hipótese desfavorável à pessoa? Ou seja, seria desfavorável àquela moça, aquela funcionária à mediunidade pelo espírito zombeteiro poder servir-se dela? Isto denuncia certa simpatia com os seres de tal natureza? É o que Kardec pergunta. E aí vem a resposta. Não é bem assim. Porque tal aptidão depende de uma disposição física. Contudo, muitas vezes, denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter. porque quanto mais elevada moralmente for a pessoa, mais atrai para si os bons espíritos que necessariamente afastam os maus. O que você fala para a gente sobre isso? Muito bem. Para os amigos, só para fazer uma ideia, temos um espírito que está provocando fenômenos e ao comunicar-se com Kardec ao ser evocado ele disse que usava os fluidos da empregada que era médium, servia de médium. Na época, nós não tínhamos a palavra ectoplasma. Ectoplasma foi uma palavra criada talvez na década seguinte. Então, se usava fluidos, aptidões da médium, assim como outras palavras que foram sendo incorporadas que não existiam na época da codificação. Então, São Luís conta que é importante se esse ectoplasma é importante na medida em que enquanto maior predisposição tenha médium, mais fenômenos vai produzir. O que não afetará na qualidade do espírito comunicante. Mas como a médium é passiva porque ele não tem ideia, o espírito era medo de tudo aquilo. Isso, e ele estava usando, mas ele não tinha o objetivo de agredir ela. O objetivo dele era com os donos da casa, porque quando ele estava vivo, encarnado, vamos chamar assim, os donos brincavam, faziam gozação porque ele bebia, ficava na rua. E agora que desencarnou e encontrou um médium para poder comunicar-se, ele está assustando só que aos donos. E outra coisa, a espiritualidade está permitindo isso, porque os donos também não são imunes. Eles criaram essa situação e agora estão sentindo o retorno. Mas quando ele conversa, pergunta, tem algum espírito bom até o lado, Kardec? E o próprio espírito diz, sim, é o bom rei São Luís, Luís IX, que é o santo rei, que é dos espíritos da codificação, é ele que me está acompanhando, ajudando. Acho muito lindo isto, porque Kardec inclusive faz perguntas e vai indagando e vai sabendo e observa que na verdade é uma alma nobre, apenas perdida, vamos chamar assim. Mas não era mal, não estava fazendo por mal. E ele estava tão triste que precisava uma ajuda, precisava alguém que venha. e aí Kardec faz uma pergunta, para mim, esta é a aula de desobsessão. Em nenhum momento Kardec, vai para o inferno, cai fora, nada disso. Pelo contrário, gostaria que a gente faça uma prece por você, aí abre o coração do... E ainda pergunta, o que você está fazendo? O que é do teu futuro? O que você pensa? Olha, eu estou perdido, não sei o que eu faço. Não tem ninguém olhando por mim, ele está se sentindo sozinho, né? Ele está sozinho, ninguém lembra de mim, nunca fiz nada bom, então vamos fazer uma prece por você. Aí, entende-se que ele faz uma prece e depois comenta, você gostou da nossa comunicação? E o Espírito, puxa vida, vocês são um pouquinho sérios, um pouquinho sérios, mas são gente boa, eu gostei muito, fica contente. A gente talvez, faz o nosso entendimento, um final, e que talvez esse Espírito foi levado pelo São Luís, que já estava aí, ou outro Espírito, amigo, que posso ter resgatado. Mas essa é a matriz, essa é a essência de um trabalho belo de desobsessão. Porque os fenômenos pararam, a médium, não sei se tornou-se Espírito ou não, mas pelo menos os fenômenos diminuíram, e o Espírito foi educado. Isso, que muitas vezes a gente está pensando na desobsessão só como expulsar. A gente não pensa no lado daquele Espírito que muitas vezes, nesse caso, não era nenhum obsessor, era o Espírito que estava só querendo divertir-se, mas nos casos em que é realmente um obsessor que quer fazer mal, em muitos casos, quando a gente vê a fundo da história, a gente descobre que ele é a vítima. E a gente está querendo se imputar nem aí para ele, né? A gente tem esse parâmetro que o obsidiado é a vítima e o obsessor é o mal, quando às vezes é a lei do retorno. Então, temos que lembrar que o guia espiritual do obsidiado está permitindo isto. Se está permitindo é porque a lei... Tem um plug. Então, há uma consequência que está vindo e essa consequência é para educar o obsidiado. Porque o obsidiado, e muitos de nós, a gente está desencarnado e perturbamos aqui, ajeitamos aqui, destruímos aqui. Quando a gente encarna, você diz, poxa, por que a mim? Porque quando você estava desencarnado, você aprontava e você achava que não existia a lei do causa e efeito. mesmo desencarnado existe e funciona. Então, quando você reencarna, aí vem toda a lei te pegando. E esse é um método para falar, inclusive, para os desencarnados. Não apronte, porque você vai encarnar e a gente vai ter que trabalhar aí. Porque você está aprontando e a lei volta. Exatamente. Vale para encarnar e desencarnar. E a última pergunta, está tão boa a conversa aqui, mas a gente tem que correr contra o tempo. Não tem jeito. Olha só, dentre essas perguntas no diálogo mesmo com o Espírito, eu achei interessante logo no início que o Espírito chega falando que se... O que você quer comigo? Vou atirar pedra? Quer que eu mostre aqui o que eu posso fazer? Ele chega assim querendo mostrar para que veio. E Kardec fala assim, Se nos atirasses pedras aqui, não teríamos medo. Pergunto se tu, positivamente, podes arremessá-las em nós. O Espírito investigador, né? E olha o que o Espírito responde. Aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela por vós. O que deixa sinal em que, mesmo o Espírito tendo as condições de agredir e sabendo que pode, ele se vê impelido porque a proteção espiritual com que Kardec, um homem sério e do bem e com a médium que estava, impediam esse fato acontecer. Não é o lugar no sentido em que essa casa está, essa sala, não. É o lugar onde eles estão porque Kardec poderia estar em outra cidade e igualmente estaria protegido. Então, é essa proteção que a gente precisa ter. com o nosso comportamento, com a nossa vida interior, que a gente atrai naturalmente Espíritos nobres e naturalmente a proteção vem. O contrário é o perigo, que a gente às vezes não escuta o anjinho bom, vá por outros lados e a gente sente o golpe. Mas, tudo é para nos educar. Porque, ao final de contas, este é o grande ensinamento espírita. É a nossa autoiluminação. Tudo o que a gente está vendo, na verdade, são fenômenos que há um mundo espiritual. Mas, o importante é que você acorde como um ser imortal. Você se ilumine, desperte sua luz, deixe brilhar sua luz. Um dia vamos ser Espíritos puros, anjos, como se queira chamar. Mas, enquanto mais demoremos, mais sofremos. Então, todos os ensinamentos nos vêm a falar que mesmo até o Espírito que obside é teu irmão. O pequenininho, o animalzinho, todos somos irmãos. podemos despertar essa luminosidade, como está no Evangelho, como uma ótima pauta para nós sermos seres melhores, mais felizes e assim ter um mundo melhor. Muito, muito obrigada, Luiz. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Com certeza, vai ser muito enriquecedor para todos que assistirem, todas as suas palavras, tudo isso que a gente pode acompanhar com o artigo e com também as suas elucidações. Muito obrigada mesmo. Opa, muito obrigado, os amigos. Até o próximo episódio. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto